Bom, galera, tamo aí. Também na estragem de chão aqui pegando uma trilhazinha. Não, mas aqui escorrega pra cacete. Muita pedra e muita terra. Mistura os dois. Nossa, essa poeira que o carro levantou, tá me matando, viu? Tamo aí, rapaziada, indo pra uma cidadezinha que se chama Meireles, aqui perto. Um conhecido nosso que tem uma casa lá. Nós estamos indo pra lá. Ó, pra quem lembra aí uns vídeos anteriores aí, deve ter uns dois anos já. Pra quem lembra não, né? Ninguém vai lembrar. Tem um vídeo aqui, que eu até escorreguei aqui, ó, andando aqui no canto. Deu uma escorregada, não tava nem com essa bike não, era outra bike. Aqui é cheio de costeleta no chão, mano, né? A bike era pula demais, mas... Faz parte. Aqui tem uns mataburros também. Mas eu não pretendo, cai. Nossa, essa poeira, poeira. Nossa, velho, tem que ter viseiro, mano. Olha essa pedra, puta que pariu. Olha os caras lá. E aí, galera, quem é de BH e quiser participar dos rolês de bike lá, mano, vamos fazer um encontrozinho com os inscritos lá na pão. Comenta aí. Vai tá o link aí pra vocês entrarem no meu grupo lá, pode me chamar lá no WhatsApp. Beleza? Tem uma turma boa já no grupo lá, vamos ver se a gente marca mais um rolê. Quem tiver interessado aí também, ó. Pode colar, mano. Só chamar. Tem uma coisa batendo no meu capacete, o que será? Nossa. Muita pedra, mano. Eu escorreguei aqui, que nem eu tava falando com vocês. Eu escorreguei no cantinho aqui onde é que acumula muita areia. Eu não chego a cair, não. Ah! Ó o mata-burra aí, ó. Vamos ver se a gente passa nesse aqui. Esse aqui não tem como, né? Se eu não passo nesse aí, cruza, credo. Vambora, tio. Olha que vista aqui, galera. Mano, se eu tivesse com o pneu balão aqui, eu teria caído há muito tempo. O pneu coquinho ainda escorrega, a gente imagina com o balão. A ponte aqui, ó. O que que os caras costumam cair aí, ó. Quando vai voltando da festa, bêbado pra caralho, é passar na ponte que cai lá embaixo. Aqui, ó, galera, na subida, tamo na gasolina pódio, ó, pra lembrar vocês, né? Sem esforço, ó. Sem esforço, ó. Ó o mata-burra. Sem esforço, ó. Da outra vez aquela bike lá não aguentou subir aqui, ó. Aqui vem sem esforço. Bora. Tá chegando, chegando já, galera. Tamo chegando. Tamo chegando a casa. Olha aí, galera. E Meirelles. Pra quem não sabe fica perto de parar de Minas. A gente tava ali em Matheus Leme. Aí aproveitamos e passamos aqui, né? E aí, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Isso aqui que é lugar bom, ó. Cidade grande, tá com nada, não. Isso aqui que é vida, mano. Relaxar a mente, né? Então é isso aí, rapaziada. Valeu aí, hein. Vai. Ó o burro. Cadê? Tá aí não? Deve ser o pai, ó, mano. Deve ser o pai, porque ele é muito filhote. Ele tem que aceitar. Então, o que que tá aí? Filha. Né? O que que você é? Dê uma coisa pra ele, ele que sabe. Vai cair, velho. Vai, ele não vai ficar perto. Pé feio, hein, pai. Pé feio, hein. Chegou perto.